Ai, 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 ai Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar As mina da linha, 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 como é que vai, como é que vai As novinha que esculaça, vai sentar, vai sentar O bonde vai debochada, vai sentar, vai sentar As mina que é da education, vai sentar, vai sentar, vai sentar É o brilho da Coreia, sobe essa porra Vai sentar, vai sentar, ai, 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 ai Arraso e nada, linha, linha, faz sentar, vai sentar Uma, uma, três da outra O bonde vai debochada, uma, uma, três da outra Vai sentar, vai sentar, uma, uma, três da outra É o brilho, é o brilho, é o brilho da Coreia Santa porra! Ai! 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 Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar As mina da linha, vinha, como é que vai, como é que vai As novinha que esculaça, vai sentar, vai sentar Com o monte das debochadas, vai sentar, vai sentar As mina quieta é feita, vai sentar, vai sentar, vai sentar É o brilho da Coreia, Santa porra! Vai sentar, vai sentar Ai, 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 ai! As mina da linha, vinha, vai sentar, vai sentar Uma, uma, presta a outra, o monte das debochadas Uma, uma, presta a outra, vai sentar, vai sentar Uma, uma, presta a outra, vai sentar, vai sentar As mina que é da F Vai sentar Tem, tem calcinha, calcinha As mavinhas que esculacham Entra, senta e reforça Tem, tem calcinha, calcinha, calcinha É o brilho, é o brilho, é o brilho da Coreia Santa porra!